Música 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 Então, vamos lá, galera. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. . . . . . . . . A loja é mais grande e é muito grande, e a loja é a loja de local land, aqui está com a loja de Fulano e Ghuny, e aqui está a loja de fulano. E a loja de fulano e de fulano e decorado. E a loja de fulano e decorado. é um eu não sei que não tem nada então eu eu acho que 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 eu estou a fazer então eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que ele o o o o o o o O que é isso? Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é isso?